e fala meus amigos então galera e como eu havia prometido para vocês eu voltei aqui novamente só que galera não sei se vocês conseguem escutar a chuva olha é muita chuva então não deu para esperar daqui a 20 zona então mesmo amigo resumindo resumindo a caçada 10 cedo eu calculo que seja lá pelo mais sete ou oito horas ainda e já está escuro galera bom então galera eu tava eu tava no moitá lá no tucumanzeiro onde eu falei que eu ia esperar o tatu e eu foquei no sentido assim dali para baixo eu escutei que correu alguma coisa por lugar a pé e atravessou então como a chuva começou a engrossar galera eu eu decido moitar porque não dá para esperar assim e não dá para esperar assim e eu vim aqui no caminho que é um caminho não parece mais um caminho e eu vi galera e no caminho oi e eu foquei ali ó bem no meio do descer galera ali ó e o olho do do fuboca do viado então daqui mesmo de onde eu tô eu atirei nele olha a 20 zona aí acabou de fazer o abate e eu vou mostrar isso em primeira mão para vocês esse viado aqui galera ele já tava andando por aqui por essa área aqui eu topei o rastro dele mais ali para perto do sítio e eu tava ancorando ele para tentar bater ele né e hoje nessa chuvinha aqui eu consegui achar ele mas não só ele tá lembrando que não é só ele bom então eu vou mostrar para vocês em primeira mão e vamos lá pegar aqui a 20 e vamos descer aqui e vamos descer aqui esse sair do lanceiro lá ó e ai eu tô falando galera é muito gada muito se pó vocês podem ver o e aí tá aqui o bicho ó E aí é um só Rapaz, mas Pensa no viado roxo bruto Esse daqui é grande Esse daqui era A varedinha dele, ó Vocês podem ver, ó Ele vem aqui pelo meio desse Aqui, ó Aqui a varedinha dele aqui, ó Ele vem por aqui A galera Esse viado aqui é grande Então Tá aí, galera Caçada de hoje Deu esse fobó cair E tá caindo umas frutinhas Aqui também, galera Tá caindo Tá caindo essas frutinhas aqui, ó Olha como tá furado dele Tá caindo essas frutinhas aqui, ó Tá caindo essas frutinhas aqui E ele tava E ele tava aqui por baixo Comendo Então É isso aí, galera Vou arrumar um jeito aqui De levar ele E Isso daqui é Foi a caçada de ouro Debaixo da chuva Eu gosto muito Eu gosto muito de caçar Debaixo da chuva Porque Dá certo Dá muito certo E esse aqui foi o nosso abate Esse barulho aí Que vocês estão ouvindo É o avião Que bem aqui perto Tem um Tem um aeroporto Perto aqui E constantemente Os aviões estão saindo aí Então tá aí, galera Uma fêmea Uma fêmea Isso aqui Isso aqui roxo É o chumbo Puta merda Tá aí, galera Que a caçada de hoje Deu certo aí Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser